O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu e a mesa diretora da casa decidiu que ele terá direito a um apartamento funcional ao deixar a residência oficial da presidência, num prazo que vai até o dia 6 de agosto. Mas o comando da Câmara também tornou sem efeito o ato que garantia carro oficial, segurança e avião para Eduardo Cunha. Ele vinha mantendo essas prerrogativas mesmo depois de renunciar à presidência e de ser afastado desse cargo e do mandato por decisão do Supremo Tribunal Federal. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, explicou a decisão favorável ao apartamento. A mesa entendeu que ele tem direito a sair da casa que pertence à presidência da Câmara e ir por um apartamento funcional até a decisão da eventual cassação dele ou não, que vai ser decidida pelo plenário possivelmente no dia 9 de agosto. O novo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, apoiou a decisão da mesa. A gente apenas excluiu daquela resolução anterior as prerrogativas da presidência. Eu acho que é correto, ele tem mandato. Você tem exemplos de deputados que também estão afastados do mandato e mantém a residência. Eu acho que enquanto ele for deputado a resolução é correta. De acordo com Maia e Mansur, a mesa também deve preparar um novo ato para preencher lacunas legais de casos como o de Eduardo Cunha, quando um deputado for afastado do mandato sem definições sobre convocação de suplente, por exemplo. Como foi uma decisão extraordinária do Supremo e o próprio Supremo não regulamentou isso, não pediu para que a Câmara chamasse o suplente, ficou um vácuo nessa decisão. Nós estamos pensando com calma, juridicamente, se cabe alguma regulamentação sobre uma questão genérica, sobre fatos como esse, se em algum momento puder acontecer com algum outro parlamentar. Mas como é uma questão que é extraordinária, a própria decisão, a gente tem que pensar com calma para tomar a decisão correta. Vamos até produzir um ato na mesa detalhando isso, não na questão que envolva especificamente Eduardo Cunha, mas que possa envolver qualquer parlamentar desta Casa. Quem eventualmente possa estar afastado liminarmente terá as condições e as prerrogativas do seu mandato. Então nós estamos estudando uma forma de preservar a casa numa eventualidade que possa ocorrer.